Eita rapaz, é bom, bom demais viu? Feira de Caruaru, feira do gado, topado, olha aí, show de bola E a festa de boi aqui é grande viu? Olha pra aí, eita chama! Eita, o rito é grande viu? E a feira tá animada, a feira de gado, aqui é animada viu? Olha pra aí E aí gado até dá, até dá, olha pra aí E vamos que vamos Tem boi a partir de quanto aí meu patrão? Ô raparigueiro, olha a água, olha a boca Bom dia, bom dia meu patrão, bom dia meu patrão Tem boi a partir de quanto aqui? Olha aí Ei macho velho, tem boi a partir de quanto aqui? A partir de quanto tem boi aí? A partir de mil? Olha aí Show de bola, olha aí Aqui é diferente, moída é grande Tem telefone de contato meu patrão Meu patrão Meu patrão Meu patrão Telefone de contato Na feira Só na feira Olha aí, só na feira Agora boa e tem bonita aqui de imagem Capa de revista aqui, diferenciado Mostrar a filmagem aqui de cima Olha aí Tirando leite na hora aqui ó Olha aí meu patrão Essa vaca leiteira aí Tá de quanto? Três mil e quinhentos Três mil e quinhentos Olha aí, diferenciada Quantos litros meu patrão? Dá quantos litros? Cinco litros Cinco litros? Sete Sete litros? Sete Tem telefone de contato? Tem não Tem não, né? Tem que vir na feira Olha aí Leite tem, viu? Resta daí o cara com mais dez e dez É, aqui eu já tenho mais óleo Vamos embora Show Valeu meu patrão Olha aí Patrão tem boi bom aqui Olha aí Coisa linda A partir de Esse Nelore aí Cinco mil Cinco mil conto, olha aí O Nelore cinco mil conto Diferenciado Feira de gado de Caruaru Com boi a partir de dois mil reais Olha aí Dois mil reais Você já pode comprar Um boi aqui em Caruaru Show de bola Boi leiteiro Gado leiteiro E tudo tem Show de bola Feira de gado de Caruaru Junto com o canal Melhor do Nordeste Fazendo a pegada Postando tudo Que o Nordeste tem de bom Tem de melhor, né? Tem de melhor Feira de gado de Caruaru Feira de gado de Caruaru